...de resposta do Ministério do Norte... ...nós também não for o erro... ...nós também não for o erro... ...terminou o corte de batalhão... ...olha, eu... ...queiro pedir... ...em questão de ordem, velho amor... ...porque não está faltado dentro do regimento... ...nós não podemos sair... ...do que está... ...que foi referido... ...mas quando a gente estava tratando do PSA... ...vossa excelência não mencionou... ...me queria mencionar sobre o PSA... ...nós estamos aqui nos programas... ...finalizando aqui... ...tem alguém que quer falar sobre o PSF? Foi cidadão... ...nós não vamos fazer confusão... ...eu acho que... ...foi muito bem conduzido até agora... ...mas eu acho que... ...eu acho que... ...nós devemos te mencionar na hora... ...que te cabia... ...se mencionar... ...Nete... ...eu queria que... ...essa casa... ...criassem uma comissão de ética... ...porque que essa casa aqui... ...eu estou pedindo essa palavra... ...para me falar... ...essa casa não vai ter... ...não vai ter a dor... ...atupela a palavra do presidente... ...atupela a palavra do outro... ...eu exige a partir de hoje... ...essa casa... ...criar uma comissão de ética... ...para não pôr regra nessa casa... ...e por mim... ...merecer essa por mim... ...presidente... ...eu peço a partir de hoje... ...que essa casa... ...virou uma baderna... ...sem respeito... ...por favor... ...senhora... ...mei sem querer falar... ...eu peço a comissão de ética... ...nessa casa aqui... ...a partir de hoje... ...que as vezes... ...manda a palavra... ...e o goleador... ...eu também... ...se pedir a palavra... ...olhe para o goleador... ...tem que pedir uma parte... ...por favor... ...presidente... ...se dá para você estar aqui hoje... ...criar uma comissão de ética... ...se eu tiver de ser... ...chugado... ...e ser caçado... ...um atapulso... ...para não ser... ...mas eu quero que crie... ...uma comissão de ética... ...nessa casa... ...presidente... ...por favor... ...a partir de hoje... ...eu peço a comissão de ética... ...nessa casa... Nós estamos finalizando já... ...gostaria de estar agradecendo... ...o secretário... ...viu... ...mais uma vez... ...se eu tenho mais uma pergunta... ...verada então... ...dentro do que está... ...se tratado... ...sobre... ...o programa... ...do governo federal... ...entém... ...presidente... ...ah sim... ...contratação... ...profissionais... ...na área de saúde... ...entém... ...eu só gostaria de... ...de agradecer... ...a presença... ...do secretário... ...que ter vindo aqui... ...a peça dos clarecimentos... ...e pedir também... ...licença de todos... ...que ter que viajar agora... ...como todos já sabem... ...como esposo... ...noite... ...na internada... ...do horizonte... ...eu vim hoje... ...estou voltando... ...aí... ...você pedir licença... ...a todos... ...por poder retirar? ...sindere... 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 ...em uma boa viagem... ...faltou... ...muito bem legado... ...o vereador... ...sindere... ...nós estamos... ...finalizando aqui... ...na contratação... ...de profissionais... ...na área de saúde... ...que é o último... ...eh... ...tem... ...tem a ser tratado... ...que... ...então que nós já temos... ...discutidos... ...de debates... ...eu posso falar agora? Obrigada... ...sindere... ...brigado... ...é... ...como foi elaborado... ...o processo seletivo... ...nos últimos dias... ...eu... ...queria... ...queria não... ...alcumas pessoas... ...querem saber... ...e veem até essa casa... ...com relação a alguns... ...tempos de enfermagem... ...passou um processo seletivo... ...alcumos ACS... ...e... ...outros profissionais... ...da área de saúde... ...eu queria saber... ...como vai ser... ...o chamamento... ...desses profissionais... ...porque nós tivemos aqui... ...reclamação... ...que de uma... ...uma... ...é... ...uma pessoa... ...que passou... ...o processo seletivo... ...o ACS... ...o PSF Central... ...e... ...pelo que eu quis saber... ...no foi deslocado... ...em manejado aqui... ...é... ...a Tamires... ...que é do... ...São Geral... ...do Central... ...uma outra... ...ACS... ...que é lá do Peneiro... ...a Sueli... ...que veio do Peneiro... ...o Central... ...e outra... ...que é a Eva... ...que é do Salgadinho... ...que veio do Central... ...eu queria... ...é só... ...porque eu também não entendo... ...muito dessa... ...dessa área... ...que queria saber... ...porque essa pessoa foi... ...no executivo... ...foi no... ...assessor administrativo... ...foi no setor pessoal... ...foi no... ...acho que foi na Luciana... ...acho que foi... ...que é você... ...e falou que não... ...teve êxito nisso... ...então eu queria saber... ...se esse processo... ...está em andamento... ...como vai ser chamado... ...se essas pessoas... ...que foram deslocar... ...tem outras pessoas... ...para se substituir... ...las lá no Peneiro... ...no São Geral... ...no... ...no Salgadinho... ...e... ...porque... ...transferir essas pessoas... ...se tinha um processo seletivo... ...em andamento... ...só essa minha dúvida... ...e a dúvida... ...dessa pessoa... ...que realmente passou... ...o processo seletivo... ...e com relação aos técnicos... ...e enfermários... ...lá da... ...da... ...Vazer... ...P.I. de França... ...se vão ser chamadas... ...porque eu acho que... ...está desfocada também... ...que não tem ninguém lá... ...veu que me formava... ...também... ...que eu não sei... ...porque ele sabe... ...o você está aqui... ...então só para tirar essa dúvida... ...para esclarecer... ...para a gente ter... ...é... ...esclarecimento aqui... ...e... ...essa pessoa também... ...também tem seus direitos... ...né... ...que eu também não sei como que é... ...porque ela foi no jurídico... ... acho que o jurídico não atendeu... ...se a ver se você pudesse para mim... ...Taca... ...primeiramente... ...é... ...o jurídico... ...pão não chegou... ...a informação jurídica... ...que a RACA... ...pede... ...para que seja... ...enharada em forma de um físico... ...mas... ...se não é essa... ...uma relação a essa vaga... ...do central... ...o PCS central... ...da ACS... ...é... ...cês podem... ...todos... ...que fizeram o processo seletivo... ...pode olhar as vagas... ...que foram disponíveis... ...para cada... ...para cada... ...profissão... ...o PCS central... ...fei disponibilizado... ...uma vaga... ...para ACS... ...essa uma vaga... ...não é para a vaga... ...que essa... ...que você está relatando aí... ...da... ...da ACS... ...estava no primeiro... ...veio central... ...e sim... ...uma vaga... ...de uma outra... ...ACS... ...que estava atuando... ...no processo seletivo... ...que... ...que tinha anteriormente... ...que foi... ...o seu caso... ...o gente foi cancelar... ...só que essa ACS... ...nesse intervalo... ...do trânsito... ...o processo seletivo... ...ela... ...é... ...estagável... ...e não pode ser dispensado... ...o funcionário grave... ...a vaga... ...a vaga... ...dessa... ...desse candidato... ...que a gente procurou... ...está lá... ...está disponível... ...mas a gente não pode dispensar... ...ela... ...é... ...quanto agrava... ...então... ...é... Então, quero deixar claro, a ACS que foi decidida da zona rural para a cidade, não foi nessa vaga disponibilizada para essa unidade. E qual está a vaga desses ACS nesse localidade? Foi a solver e os gestões são convocados e vão atualizar essa área. Então, na hora que essa gestante contar... Essa gestante não morre, é só que ela pegava esses ACS, não tem que dar... E essa pessoa vai entrar? Ah, entendi. Então, faz clarecimento, porque até agora houve um apoio de comunicação, não sei como foi, porque poderia ter explicado melhor... É, só deu o edital, só deu o edital, não vai entender. E essa pessoa que assumiu, agora não tem um processo seletivo por rosto? Ela já estava tudo. Ela já estava tudo. Ela já estava tudo. Ela tem um processo seletivo. Ela tem um processo seletivo. Ela fez, foi há dois anos atrás. O processo seletivo tem seu. A gente fez o outro processo seletivo. O processo seletivo com uma vaga, então... É, com uma vaga que ia ser ela. E... E... Para você? Para você. Obrigado. Dentro do... Nessa pauta, tem mais alguma pergunta? Tem sim, só uma pergunta. É sobre a contratação de funcionários da saúde. É indicação sua do prefeito. O que nós temos, por exemplo, o senhor Luiz Henrique de Souza, da cidade de Tom Cavate. É... Qual a função que ele faz? Se não tem o profissional de Itamarandiva, que às vezes isso não vai. É... Porque... O que mais está se pregando aqui, desde o início do mandato, sobre as empresas aqui, empreiteiras, acessíveis, é que sejam contratadas pessoas de Itamarandiva. E se a oportunidade de administração ter contato da pessoa de fora, então... Vai ficar, né? Dois meses, duas medidas. Quando é do lado deles, eles moram. Quando é do lado das empresas, não estão podendo. E... Sobre o remanejamento de pessoas nos postos de saúde. Se... Qual o critério que está sendo usado para remanejar essas pessoas? Porque na maioria dos casos que está chegando para nós aqui, é a perseguição política. O primeiro funcionário de nove anos, no... Na Secretaria de Meio Ambiente, foi transferido de local. Outra secretária pede de aposentar no posto que eu vejo lá e também foi transferida com uma justificativa muito fraca. O primeiro que diz que a outra não tinha ninguém que aplicasse a injeção nesse posto, por isso ela foi transferida para lá. Então, ou ela deveria ganhar mais ou você decomula a técnica enfermática que trabalha lá. não deveria ser técnica enfermática. E sobre essa... Essa terceira pessoa que está sendo, desde o início do ano, que estava sendo até o meio... Uma caixinha que está sendo perseguida desde o início do ano, pela Secretaria de Saúde. Por quê? O que está acontecendo isso com ela? O vereador, você usou uma palavra muito para o senhor. Esse aqui. É a denúncia que nós recebemos até de perseguição, porque não tem que encaixar o processo, né? Vocês que provem que está havendo isso aí. Que a partir do momento que o gestor quer fazer o rebrejamento de um funcionário porque acha melhor a funcionalidade do serviço daquela forma, é perseguição, então tem que congerir os recursos humanos do possível. Entendendo que não posso escrever demais, você deu a opção de sorteio ou de indicação dele? Depois que foi feito, o nome que saiu não chegadou, você escolheu outro nome? Você só disse no momento do reço? Pode falar comigo? Eu não sei se é integrador, eu só que o levo ao prefeito. Por que você deu a opção de sorteio? Eu não dei a opção. Foi uma conversa que eu tinha com a equipe, que não cabe ao momento eu dizer isso disso. Então foi uma conversa que eu tive com a equipe, e foi uma opção. Eu preciso... Eu tenho cinco técnicos de enfermagem. Minha média de técnicos de enfermagem, grupo, grupo, recefe, é quatro. Eu vou ficar com cinco e equipe três no outro, e eu preciso uma profissional que tem facilidade de uma assinão. Mas é uma conversa que você chega e diz logo e pronto. Uma assinção, isso aí eu quero que você prove isso aí. A profissional é o que você citou aí. A denúncia dela prova que não era secada. Então eu faço a denúncia que chegue até mim que prove. Eu vou pedir pra ela que faça. Eu faço a denúncia que chegue até mim que prove que eu ouvi isso aí. A tentativa de transferência dela foi feita e foi com vários. E, pois é, isso é uma opção da gestão. A partir do momento, o funcionário tem que entender que ele não é funcionário de um setor ou de um local não. Ele é funcionário de um município. E a partir daí... A gente tem que ter 9 anos no meio do setor. E sim, 9 anos. Não teve nenhuma denúncia contra ele. Não justifica nada. Então, se o funcionário tem uma profissão e atende a outra região, a outra população, por que não precisa usar o funcionário? Se é um médico, tem o que? Tem a qualidade do serviço. Então, essa questão da percepção aí, para mim, é muito forte. Mais alguma pergunta? O vereador Nomas? Isso, né, Sr. Presidente? E o senhor respondeu? É o do vereador Malmato da Contratação? Está fora. É do Luiz Henrique Souza. Qual a função dele? A função dele é gestor de programas da saúde. Ele domina bem a área. É conhecedor de causa. E tem um pouco mais... Só os dois meses que ele está atuando. Já fez serviço significante para os programas da saúde. Ele cuida da parte técnica da saúde para mim. Então, assim, todos aqueles programas para o governo federal, para o estado, e ele fica com o governo. Ele é um técnico que eu optei por contratar um funcionário que tem conhecimento de causa. Por isso que ele está aqui. E é uma pessoa da minha confiança que atua por lá. A questão do povo que viu até hoje pregando que o município está cobrando as empresas que contratem pessoas de tabar na dívida. E justamente na área da prefeitura, o contrato de fora. Essa é uma grande pergunta que chegou. Quer dizer, essa é uma questão que você... Eu preciso de uma pessoa de confiança para trabalhar comigo. Então, uma pessoa que atua junto e não é qualquer uma pessoa que tem conhecimento de causa. mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Tem algum vereador que quer fazer alguma pergunta dentro do que foi requerido? Então, a vendo, eu vou estar... Senhor presidente, foi falado cedo, respeito da casa de apoio que é responsabilidade social, né? Mas eu queria saber se é a casa de apoio daqui de Tabarandinho, a qual é o pessoal da zona rural. É do social ou daqui? O secretário? 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 Então, havendo mais nenhuma pergunta, eu quero fazer as considerações finais. Gostaria de passar consideração para o nosso secretário e após a consideração dele, que nós possamos fazer as nossas considerações finais, mas não se tratando mais de perguntas referidas ao nosso secretário. E também sabemos que, claro que todos são entendedores, a oportunidade de falar sobre saúde, fazer perguntas à saúde, já passou o momento. Nós podemos considerar, sim, o secretário fazer as suas considerações finais, só em questão de ordem. ele vai estar deixado na mesa e os vereadores podem estar fazendo as considerações finais, tratando que nós não podemos mais falar sobre saúde, sobre a matéria que deve ser tratada, só para a gente se organizar e também seguir o restimento. Primeiramente, eu quero vocês falarem do IPCF com as respostas. Quero convidar vocês, o acompanhador, a passar da parte do momento que abro o IPCF e acompanhar a rotina dos profissionais do IPCF e dos IPCF, para vocês verem como que é a demanda lá. E também o hospital. Procurar ficar lá o dia inteiro para ver como que é a demanda. Há vários trabalhos do Oceano lá. Lá no dia de segunda-feira, a gente tem uma demanda mais alta. E acompanha lá. Uma outra questão que eu quero falar aqui é uma questão de início do ano. A gente teve uma repercussão muito forte com isso, que é a questão da febre amarela. O Estado já vem nos alertando com relação a isso e cobrando merdas. Por uma vacinação em massa, no mês do ano, mas ainda há pessoas a serem vacinadas. Aproveitar da oportunidade da UEP aqui, está sendo transmitida, está sendo acusada por um grupo de assistentes. E ainda faltam algumas pessoas a serem vacinadas no município. Então, as vacinas, elas estão disponíveis nos PSFs. Vocês podem estar procurando para vacinar. E o Estado nos alertou que teve um caso positivo de febre amarela no Estado. Na cidade de Algo Adorado, não parece, tem humanos. E Itona Landiva está em alerta porque aqui nós tivemos três casos de febre amarela em primárias. Então, é preocupante para o Estado em atingir 100% da população aqui do município. Então, quero aproveitar a oportunidade para estar comunicando à população que não vacinaram o vicião. Eu acho que tem uma só dose aí mesmo. Quem tomou uma dose não precisa mais estar em nome. Mas quem não tomou nenhuma dose, procure o PSF. Porque a hora que sair ali na mídia que o febre amarela veio novamente, aí é a hora que a gente está tendo aqui nesse transporte que nós tivemos no início do ano. E é só isso que eu tinha para falar, esse aviso. E, no mais, agradecer pela presença de todos vocês, pelas perguntas. Espero que tenha ficado claro para todos. Agradecer a minha equipe da Saúde Pala e Presente. Pelo menos hoje, a gente fica suando a camisa para levar o melhor para os nossos usuários. E eu vou falar, agradecer em nome da Câmara. Eu quero agradecer a você e toda a equipe que aqui está. E que Deus abençoe vocês, que vocês sejam bem-sucedidos na enfrentada. Nós sabemos que a saúde, quem trabalha na saúde, muitas das vezes nós não trabalhamos porque nós recebemos em questão financeira. Mas sim de conseguir oferecer uma saúde melhor para o nosso paciente. Nós estamos lutando com vida, né? Então, assim, quem trabalha na saúde trabalha mais com o coração. Se você for olhar, né, as dificuldades, a gente não fazia nada. Mas já sabemos que todos os profissionais, tanto do hospital, quanto da parte administrativa, secretaria, PSE, têm prestado um excelente trabalho para a nossa população. Então, eu quero muito parabenizar a todos, em nome aqui da Câmara, né? E agradecer a sua presença aqui nessa noite, atender o nosso convite, né, de estar aqui conosco. Quero agradecer e pedir também desculpa a você, pedir desculpa também aos novos colegas vereadores, porque conduzir uma reunião nesse porte não é fácil, né? Nós temos que ter muita sabedoria e, graças a Deus, foi uma reunião produtiva, nos tirando nossas dúvidas. Foi muito bom. Quero agradecer a você e eu quero, assim, eu até falei aqui antes de você se desculpar mesmo, mas que os demais vereadores possam fazer as suas considerações de agradecimento também, que está aberto a palavra. Presidente, sua palavra. Obrigado. 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 Eu quero, em nome da Presidente, cumprimentar os nossos colegas vereadores, nosso companheiro Clio de Mar, e quero também cumprimentar todos aí da plateia. Boa noite. Eu estou aqui, a reunião toda, observando a fala do Clio de Mar, e na minha colocação desta noite, eu quero dar parabéns para os profissionais de saúde aqui em Tamaradio, porque eu fui uma pessoa que sempre a minha vida foi embora, sempre aprendi, precisei da saúde pública, e a saúde pública, ela não é de hoje, realmente esse problema. Eu estou acostumado a pegar a vila às 6 da manhã, e ficar até às 5 da tarde, conseguir uma consulta em outro estado quando eu precisei. Quero deixar bem claro para vocês que tem de outros pleitos, a gente vê muitas pancadas, muito desafio, mas eu tenho lá na minha casa, eu tenho na minha casa, eu tenho na minha casa caminhamento, autopedia, cardiologia, e também da minha esposa que com a mamografia, e vários pedidos desses outros anos aí, tudo que a gente não conseguiu ser contemplado. Mas eu quero também tirar essa responsabilidade. é os profissionais de saúde que é responsável por isso? Não! Eu acho que igual a gente da política, o que nós precisamos fazer é o seguinte, existe várias situações que a gente pode fazer. O governo federal criou lá, aqui na PEC 55, o qual votou lá, diminuindo os recursos da saúde, congelando e tal, etc. O deputado, voltou tudo, isso daqui a pouco vem ficando esse conhecimento, e acaba que essa pancada sempre vem sobrando em cima dos profissionais, o recurso vai caindo, as dificuldades vem chegando, e sempre a responsabilidade, aonde eu já passei, eu já vi gente brigando com os hospitalares, aquela coisa toda, mas levando em conta que o tamanho do coração dessas pessoas que trabalham é enorme, eles ficam ali, aguentando com a cara de sofrimento, e levando toda, eu transfero todas essas responsabilidades do governo federal e do governo do estado, que é o que fica com o bolo mais grande dos recursos, e cada ano que passa, diminuindo o direito das pessoas, o direito do cidadão. Eu falo assim gente, eu sou sindicalista, fiz, a gente mobilizou uma manifestação, levou gente de Amatina, foi a Belo Horizonte por várias vezes, Brasília, e a gente lutou muito pelo direito de nosso povo, da nossa classe. e por isso que eu digo, com toda sinceridade, quando eu me candidatei, eu já me candidatei sabendo que eu ia passar por essa dificuldade, ia aguentar a bancada, ia ter essa cobrança de vocês, eu passo o dia inteiro lá no sindicato, a pessoa chega na comissão e fala, eu não posso pagar, não consigo e pronto. Agora, o que eu quero dizer bem claro no nosso país, que quando nós abro aqui para falar no nosso confronto, muitas vezes nós poupa muito o governo federal, nós poupa muito os deputados do estado, e é bem, eu acho que é preciso de nós ter uma palavra mais forte, talvez até envolver a sociedade também em cima disso aí, porque município nenhum vai aguentar essa sobrepressão que vai existir daqui, eu não sei, eu ia até completar os 19 anos, porque eu nunca tenho, eu tenho 55, e a gente sabe que cada ano os recursos vai cair, e o município fica de que situação, que os municípios vão ficar nessa situação. Eu estava falando assim, os municípios daqui a 20 anos, que o governo possa ter alguém aqui, os vereadores maiores, que possam ser até o prefeito daqui a um certo tempo, e hoje, por exemplo, nós temos a oportunidade de estar falando isso, está correndo atrás de buscar alguma reconhecimento. Por quê? Por que não? Vem uma nova política aí chegando aí, e podemos manifestar contra os grandes lá em cima, que pode tomar alguma providência? Por que quem é que os deputados não podem votar uma lei lá, que a União tem que aumentar lá 10% do recurso da União para estar repartindo para os municípios? Por que o país tem dinheiro para ensacar, tem dinheiro para fazer de tudo, e aí depois por que eles têm essa facilidade para votar esse tipo de lei, que coloca a vida de todos os nossos cidadãos em risco, e depois esse ataque, essa perseguição, essa busca por essa força de contato que nós está aqui, mas todo mundo apavorado em busca disso, esses dias mesmo o sindicato pagou uma visão lá, e nós não temos condições de pagar. Por que pagamos? Para não ver o nosso paciente morrer, e aí veja só, isso aí tem que sair de onde? Tem que sair de governo. Qual é a responsabilidade? Isso aí é uma coisa que eu tenho certeza disso, e tem clareza. Eu tenho clareza que é importante, eu acho que foi da maior suma importância a sua fala aqui, que esclareceu todo mundo, mas pelo conhecimento que eu tenho, eu vou dizer para nós, claro, se nós não for para cima do governo, buscar uma vida melhor, em busca de uma saúde melhor, acho que talvez um programa de saúde melhor, isso que é rico do governo do estado e do governo federal, infelizmente a nossa saúde só vai morrendo, porque o município não vai morrer nessa repressão não. Eu quero, gente, só deixar aqui, eu só estou colocando uma indignação, que muitas vezes cada ano que a repressão vai acontecendo, cada ano que os recursos financeiros vai caindo dos pequenos hospitais, e aí ficam os pequenos hospitais lá recebendo a pressão, recebendo gente querendo brigar, aquela dificuldade, mas eu estou parabéns para eles, você está aguentando essa pressão aqui. Fala sincero, você, uma coisa é você trabalhar e ter recurso financeiro, é onde você pode recorrer. Outra coisa é você trabalhar, você é reprimido e não tem saída, e muitas vezes você fica com o nome de responsável, sem você poder fazer nada. As minhas palavras são essas, eu só queria deixar essa minha indignação, porque eu reconheço o sofrimento de vocês, porque eu também sou um sofredor, e eu trabalho, vejo as cobranças, e às vezes eu olho e falo, eu não teria lá na secretaria, mas quando eu vou lá na secretaria, cobrando um exame, que eu sei que tem dois exame para 35 mil pessoas a mês, ou cinco, ou o que for, eu vou saber que o secretário estava torcendo lá junto com a sua equipe, quem nós vamos fazer com esse exame? Quem nós vamos passar ele? Aí a gente vai saber que vai aparecer desses dois ou três que muitas vezes tem aí que o SUS não cobra, ou cinco que vocês tem lá na sua disposição, a gente sabe que vai aparecer 30, 40, 50 pessoas, e naquele mês ali vai ter ter 20 que não tem condições de pagar, aí fica as instituições, as pessoas ajudando, pedindo ajuda para aqui e para ali, e eu sei a dificuldade, eu gostaria de dizer com vocês, um parabéns a vocês e muito obrigado a todos por essa ajuda. O vereador, eu peço colaboração para você. Eu só queria perguntar sobre a comissão que eu pedi, a comissão de ética, e essa vez a vossa excelência, Sim, nós vamos consultar a assessoria jurídica, nós vamos portar ali a.. Sim, eu concordo com Vossa Excelência, nós vamos estar organizando melhor mesmo nossas reuniões. Eu vou estar passando a assessoria jurídica e vou tomar as devidas providas. A questão da comissão de ano de disciplina, sobre a revisão do regime de critério do organismo, incluindo a comissão permanente. Gente, vai ser ótimo, porque já tem, na comissão permanente já é obrigatório. Nós vamos estar promulgando esse ano. Quero passar para o vereador. Eu quero pedir a colaboração dos novos vereadores. Eu vou estar passando para o vereador Eduardo. Na verdade, porque era na época, mas só para agradecer a presença do secretário, do pessoal da saúde, que foi bom para mim, para se esclarecer, sem muita polêmica, que é a primeira vez que os vereadores solicitam a presença de um secretário. Foi bom para mim, para dar expressões para o público, para ter as demandas que aparecem aqui na casa. Então, foi muito bom. Claro que tem muita coisa para a gente conversar. Uma coisa que a gente gostou muito também da questão de farmácia básica, da abrindo o tempo novo horário, o funcionamento, inclusive o alçá. Se vieram as passadas, estava a 26 horas. Até que você chegou aqui, foi agora. Então, nós estamos procurando lá no início, você falou que era a intenção mesmo da... E a gente tem que olhar para frente, não para trás. Então, a gente agradece pela Edmar, pela sua presença, pela sua humildade também e simplicidade de estar...